Tem uma história que já foi contada nesse podcast. Ah, é qualquer. Mas, igual o Jansen, ninguém conta. Que é o dia que você e o Igor Guimarães foram pra um hotel pouco favorável. Muito bom. Cara, inclusive, um rapaz foi num show no meu dia desse e perguntou se essa história é verdadeira. Porque o cara é lá da cidade que aconteceu isso e tal. Prudente? Então, na verdade, eu e o Igor fizemos shows num dia em São José do Rio Preto, eu acho. Presente Prudente num dia, Presente Prudente num dia. E no outro dia, Dracena. Então, a produção de São José do Rio Preto foi impecável, foda. Num puto hotel legal, tudo tranquilo, tudo excelente. E aí, a produção de Dracena, não é que foi ruim, é que o cara realmente era inexperiente. Não tinha noção das coisas ainda, tava aprendendo. E aí, ele buscou a gente numa BMW. Foda, assim. Mas o cara que perguntou se essa história é verdadeira, ele veio aqui? Ou ele veio em outro lugar? Acho que ele ouviu aqui. Acho que ele ouviu aqui. Aí, ele pegou a gente, o Presidente Prudente, e foi levar a gente pra outra cidade, estrada, tudo. Falei, porra, de BMW, né? Aí, o Igor, eu falei, o Igor, vai na frente que eu vou esparramar nos bancos de trás. Ela, pô, acondicionado não tá, tranquilo, né? Podia viajar 15 horas dentro daquele carro. Aí, como estamos conversando, puxando o assunto com o produtor, aí o Igor vira e fala, Ah, o que eu não gosto muito é essas produções, meia boca, né? De gente, nesses hotelzinhos dele em posto. Na hora que ele falou, o cara encostando no posto já falou, acho que ele vai abastecer, né? Aí que eu vi hotel escrito lá, eu falei, ih, fudeu aí mesmo. Aí, não, vou deixar vocês nesse hotel aqui e tal. Aí, a gente desceu, né? Entramos, cada um, no seu quarto. Aí, daqui a pouco, eu tô lá. O Jean Imbra, Jean... Jean Imbra. Jean Imbra, ele era o produtor do Igor, na época. Aí, ele mandou uma mensagem pra mim, assim, um áudio. Eu lembro até hoje o áudio do cara preocupado, assim, Jansen, tá tudo bem aí? Tá, pô, tá no meu quarto, tá, tô bem aqui. Aí, ele, não, é que o Igor me mandou a foto de um banheiro com rodo. O que é isso? Eu falei, é, o banheiro não... Aí, eu falei, é, o banheiro não... Não tem boxe, né? Tem o rodo pra ele puxar água, né? Aí, isso é sério, cara? Eu falei, sério. Eu tirei uma foto e mandei pra ele também. Ele falou, ó, tá aqui, ó. Ele é um rodo. Indignado. Quando eu mando uma foto com rodo, é isso, né? Cada quarto tem o rodo. É tipo assim... Eu podia falar que não tinha boxe, mas com rodo. Parece assim, tipo assim. É muito desafio o rodo. É, muito desafio. Sugerindo que você puxe a água, né? Não vai vir ninguém, não. Não vai vir ninguém, não. Não deixa essa água. Se você não puxar, vai virar parede. Sugerindo, mano, se você não puxar, vai alagar. Já pensando que você vai comentar, ó. Eu sei que você vai comentar que não tem boxe, mas a gente já colocou rodo lá. Mas caso comente... Pra remediar, né? E o sério, tipo, o Varela que nunca mexeu num rodo na vida, eu falei, que utensílio é esse? Aí eu falei, é, tem um rodo aqui e tal. Mas o hotel era bem precário mesmo, assim, sabe? A câmera zoada, o ar-condicionado não funcionava e tal. Então era bem basicão, né? Pra você estar viajando beira de estrada e parar pra passar uma noite, porque você não tem outro lugar pra ficar. Mas não é isso, né? Caralho. É, bem simplesão. Aí o cara veio buscar a gente pro show. Eu sou muito rigoroso com o horário, assim. Deu o horário, 5 minutos antes eu tava lá esperando ele. O Higuinho tava lá no quarto ainda, né? Peraí, só uma coisa. Não entrou um bicho ou esse é depois? Esse é depois, é. Aí o cara veio e falou assim... E aí, o quarto é ruim porque o produtor do Rio me ligou e tal, não sei o que. Ah, cara, é bem simplesinho e tal, não sei o que. Mas tem rodo mesmo. Aí ele falou, me perguntou, tem um rodo mesmo? Eu falei, tem. Porque quando eu liguei pra eles, ó, que mandaram essas fotos. Aí ele mostrou as minhas fotos. Os caras mandaram umas fotos top pra eles, sabe? Eu falei, nossa. Uma foto da seleção de sei lá onde que ficou lá, tipo, um time juvenil da Nigéria. E o Copa de 50. Não, não, um time infantil da Nigéria, sabe? Um time assim da África que veio jogar por ali e se instalou nesse hotel. Os caras mandaram... Aí ele mostrou, e aí mostrou a foto, mano, sabe? Eu falei, mano, essas fotos não são daqui, não, velho. Só se tem um quarto desse escondido em algum outro lugar. Aí ele falou, mas você é tão ruim. Eu falei, você quer ir lá ver? Aí ele falou assim, vai pegar mal se eu subir lá com você. Eu falei, que se foda, eu vou subir lá. Aí a gente subiu, abri meu quarto pra ele. Ele olhou. Aí eu bati na porta do Igor. Aí o Igor saiu, velho. Aí ele falou, desculpa, atraso. Tava puxando água aqui no rodo. Desculpa, tava puxando água aqui no meu banheiro. Aí o Jean, mas o Jean foi muito... Troca eles de hotel, cara. Eles vão ficar aí, não vão dormir ainda depois do show. Aí quando a gente saiu do show, ele falou assim, ó, já agilizei o hotel. Durante o show, o cara agilizou o hotel. O show foi do caralho. Choveu muito. Tinha uma goteira no teatro, inclusive lá em Dracena. Mas, mano, o show foi do caralho. A plateia foi super legal. E atendemos todo mundo no fim e tal. Ele falou, ó, vou pôr vocês pra jantar. E já vou lá pegar tudo do outro hotel. E a gente faz a mudança de vocês. Falei, beleza. Aí eu e o Igor jantando, né, comemos um pudim incrível. Lembra que é hoje que é um pudim de derreter na boca. Cara, pergunta pro Igor se é o melhor pudim que ele comeu. É o melhor pudim que a gente comeu até hoje nas nossas vidas. Que eu falo com ele até hoje, ele fala, Jean, você é aquele pudim. Coisa de louco. Aí, quando acabou o jantar, vamos lá trocar de hotel. Aí, na hora que eu abri a porta... Eu e o Igor do meu lado. Na hora que eu abri a porta, assim, um bicho que a gente não sabe dizer o que é, correu pra baixo da minha cama. E eu pensei, graças a Deus, eu não vou passar a noite aqui. Porque, mano... Mano, do céu. Eu não ia conseguir dormir sabendo que tinha um bicho ali. Mano, ele não era tão grande pra ser um rato e não era tão pequeno pra ser uma barata. Meu filho até brinca que tem o episódio do Barahato. Barato, barato, né. Ele falou, pai, era um barahato. Por causa do How I Me Too Mother, né? Sim, maravilhoso. Aí o Igor falou, meu Deus, era um bicho, Jean, mas um bicho correu ali. Aí sabe que você vai pegar a bolsa e já sai correndo, né? O Igor falou pra mim que nessa hora ele falou assim, que bicho que era? Ele falou, não sei, mas era preto, vamos embora. Sei lá, era um bicho grande e preto, vamos embora daqui. Aí o Igor pegou as coisas dele também, aí a gente foi pra outro hotel. E aí foi engraçado que a gente chegou no hotel falando assim, pô, preciso comprar um desodorante, tô sem desodorante. Aí eu falei, ah, vamos procurar aqui, deve ter uma cidade boa, né? Deve ter alguma coisa, tá? Aí eu e o Igor, a gente andando, cara, tudo fechado, assim, tudo fechado. Aí chegamos na porta de uma farmácia, tudo iluminado, tá? Aí eu fui entrar, a farmácia é fechada, mas tinha gente dentro, eu acenei, farmácia grande, sabe? Tipo, como se fosse droga high, uma farmácia grande. Aí o cara chegou na porta, pôs, não? Eu falei, eu preciso comprar um desodorante. Falei assim, qual desodorante você quer? Falei, eu não posso entrar pra escolher? Falei, não, você me diz que eu vou buscar pra você. Falei, mas como assim? E pra pagar? Ah, o senhor tem que pagar em dinheiro, né? Porque aí eu pego o dinheiro. Eu falei, não. Vocês estão abertos ou não estão? Porque eu quero entrar, escolher o meu desodorante e pagar no caixa com cartão de débito. Falei, ah, então desse jeito não dá pra vender, não. Falei, ué? Aí a gente conversou um pouco, o cara liberou. Aí eu entrei, o Igor foi do lado de fora, não deixou os dois entrar, por motivo sei lá de quê. Aí eu fui lá, peguei lá, tudo mais, voltamos. Então a gente foi embora. O dia seguinte a gente cartou o voo. Caralho, a aventura da porra. Que é? Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal porque virou uma história pra contar, né? É, muito boa essa história. Essa história é muito boa. Não, a bagaceira é boa demais. Ah, é muito boa. O Igor contou aqui, velho, ficou meio, virou uma coisa meio folclórica, assim. Você vai ver, realmente, tem muita gente de Prudente, puta, assim, tá ligado? Pô, quem manda o filme da minha cidade e tal. É, então o pessoal acha que foi em Prudente, mas não foi, foi em Dracena. Então o cara de Prudente, o cara no show falou assim, é, você falou, porra, deixaram você no hotel forreco em Prudente. Não, na verdade não foi em Prudente, Prudente foi de lá que a gente foi pra Dracena. Nem foi em Dracena, foi na entrada de Dracena, num postinho lá dentro do... Foi lá que rolou tudo. E quando a gente ficou num hotel bom de Dracena, também, com o pé do centro ali, tinha uma praça muito bonita, então tudo tranquilo. Mas foi realmente esse hotelzinho aí. É, especificamente, toda cidade tem, né, Cês? Um hotel horroroso. Tanto que o pessoal de Prudente falava, ah, eu sei onde é, é tal lugar. Quer dizer, tem um lugar lá que é muito possível isso ter acontecido, entendeu? É, exato, exato. Então, toda beira de estrada tem hotel... Sim. Mano, se você pegar a Dutra, aqui em Guarulhos mesmo, deve ter já. Aqui tem, qualquer lugar tem, normal. Aqui saindo de São Paulo, passando por hoje, deve ter. Isso tem, mas... É, o rodo é realmente o caso do rodo. O rodo com aquela parte do cabo já descascando, tá ligado? É, velho. Não, ainda o rodo era bonitinho ainda, top de linha. Pensei até em desrosquear pra levar pra casa. E aí, galera, aqui é o Gelo Sem Serra, Neto Tomás. Curtiu o que viu aqui? Então é o seguinte, vai lá no canal do Planeta. Vai se inscreve nesse canal. É, se inscreve aqui e vai ver o episódio completo lá. No Planeta Podcast. Tamo junto, valeu.